Olá, crianças! Tudo bem com vocês? A Proquica voltou, trazendo mais um assunto super importante. Hoje eu vim falar sobre ser gentil. É isso mesmo! Bom, ser gentil é sempre tratar todos ao nosso redor super bem. Isso mesmo! Nossa mamãe, nosso papai, vovô, vovó, titio, titia, a nossa família tratar com muito carinho. E é muito importante sempre ajudar aquele amiguinho que tem dificuldade. Tratar os nossos amigos super bem. Sempre dividir o nosso brinquedo. Chamar todos os amiguinhos para brincar juntinho com a gente. É isso mesmo! E é super importante não esquecer de tratar os nossos professores muito bem. Isso aí! Eu quero ver todo mundo falando as palavrinhas mágicas. As palavrinhas mágicas deixam tudo mais legal. É isso mesmo! Ser gentil é sempre tratar todo mundo com respeito, carinho e com muita, muita, muita alegria e felicidade. É isso mesmo! Eu quero ver todo mundo abraçando, beijando, dando muito carinho, ajudando a mamãe em casa. Ajudando o seu responsável aí que está com você. Não deixando bagunça, sempre arrumando. É isso aí! É isso, ser gentil. E é super importante todos os dias praticarmos a gentileza. Bom, eu adorei compartilhar conhecimento com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até a próxima! Tchau! A Proquica preparou uma atividade super legal para vocês. É isso mesmo! Está aqui na descrição desse vídeo. Chame o responsável para baixar este PDF e se divirta com toda a sua família. Um super beijo e até a próxima! Tchau! Tchau!